E aí pessoal, beleza? Boa noite pra vocês, tá? Eu tô gravando um vídeo agora de madrugada, então é boa noite. Vamos direto ao ponto, tá? O pessoal tá me perguntando se eu parei com consultoria, se eu não vou dar mais consultoria. E eu disse que eu tava parando de dar consultoria pra iniciantes, tá bom? Por quê? Porque o iniciante, ele me toma mais tempo. E eu não presco que eu cobre uma consultoria, galera. Eu não tenho como, entendeu? Ficar administrando um monte de aluno e respondendo um monte de perguntas, às vezes perguntas que são desnecessárias, tá? Mas porque não é culpa do aluno. O aluno não entende, ele tá pagando alguém justamente por isso. Só que isso vem me causando um certo estresse. E eu acho que quando você trabalha com uma coisa que não te faz feliz, não tem por que você fazer isso, entendeu? Por dinheiro nenhum no mundo. E olha que nem por dinheiro eu fazia, porque eu ganhava pouco. Só que eu sempre tendi a ter uma demanda maior de aluno iniciante. Então, esses dias eu tava conversando com um amigo meu e tal, e ele me deu uma seguinte ideia, tá bom? O porquê não fazer uma consultoria diferente? As pessoas confundem muito aqui no Brasil o termo consultoria com o que é consultoria lá nos Estados Unidos, que é o termo coach, tá bom? Coach, na verdade, aqui no Brasil, é alguém que te ensina um caminho a ser seguido. Não alguém que anda por você ou te coloca no colo ou te carrega nas costas, que é o que geralmente eu tava fazendo. Você vinha e me passava o teu objetivo, eu te falava, toma isso, toma aquilo, toma em tal horário, come isso em tal horário, faz esse treinamento, não. Isso é errado, tá bom? Esse tipo de consultoria, na verdade, eu levei um tempo a perceber que eu tô fazendo mal pra mim, tá? Porque isso me deixa frustrado, porque é um trabalho praticamente robótico, e eu nunca gostei de trabalho robótico. E é um trabalho que, cara, na verdade, você tá jogando dinheiro fora, vamos dizer assim. Porque o ideal da consultoria seria você aprender. Porém, eu percebi uma coisa, eu preciso ganhar dinheiro pra trabalhar com isso, tá? E você, às vezes, não vai aprender tudo que você precisa aprender em determinado tempo, se ele for um tempo curto. Então, o que que eu pensei em fazer, tá bom? Eu pensei em lançar um tipo de consultoria, onde você vai realmente fazer uma consulta comigo, como se você fosse um médico, tá? E eu vou te ensinar a montar os seus próprios planos, te ensinar como calcular a quantidade de comida que você precisa, te ensinar quais as estratégias de dieta que existem, e você escolher qual se adapta melhor à tua rotina, tá bom? Seria como se fosse uma live, mas nessa live, eu vou dar atenção apenas às suas dúvidas, tá bom? Então, vamos supor que você é um cara iniciante que você não entende muito, e você tem várias dúvidas. O que que eu pensei? Eu pensei em uma chamada de vídeo pelo WhatsApp, tá bom? Onde a gente vai conversar por duas horas. Então, vamos supor, você me paga uma consultoria, e a gente conversa por duas horas. Calma que eu já vou falar de valores, tá bom? Eu conheço muito coach aí que faz isso, coach famoso, por exemplo, ele cobra caro, tá? 600, 700 reais, dá duas horas de conversa, e tem coach que tem insight, cara, que você tem direito a fazer uma pergunta por semana, vocês acham que o meu trampo é barato, é caro. E eu preciso valorizar o meu trampo, galera, porque senão eu nunca vou conseguir viver disso, entendeu? O que eu quero propor aqui é o seguinte, tá? O pessoal tá falando assim, ah, mas não compensa porque você tá tirando as dúvidas da galera da Real. Entenda uma coisa, a Real funciona da seguinte maneira, que você comprou acima de 500 reais, eu te monto um protocolo, com protetores, tudo, como que você vai seguir esse protocolo, aonde você vai aplicar, se for ter aplicação local, eu vou te passar tudo certinho. E acabou. Entendeu? Nós não temos mais vínculo nenhum. Você comprou acima de 800 reais, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou te ensinar a montar o seu treino, a sua dieta, e você vai ter lá a consultoria, tá? E acabou. O vínculo é esse. Mas eu não vou fazer o que eu vou fazer nessa consultoria que eu vou soltar agora. A minha ideia é fazer uma consultoria, uma consulta por dia, porque eu não sei se eu vou ter tempo mais pra isso. Porque a maioria das pessoas estão trabalhando de dia, eu tô trabalhando de noite. E a maioria das pessoas estão dormindo de noite, eu tô trabalhando de noite. Se eu conseguir fazer uma consulta de dia, por exemplo, na parte da manhã, ou na parte da tarde, o dia que eu agendar essa consulta, vai ser agendado, por exemplo, eu posso deixar, vamos supor que eu agenda uma consulta pra 8 horas da manhã. Serão 2 horas de bate-papo entre eu e você. Onde você vai tirar todas as suas dúvidas e eu vou te passar um protocolo de como você aprender a fazer tudo. Tá bom? Eu tava pensando em soltar um e-book a respeito disso. Mas eu vou começar com a consultoria, vou ver como que a galera reage e depois, conforme for, eu vou atrás pra poder investir, soltar o e-book e tentar vender isso pela internet. Igual o Caio, ele escreve livros, eu tô pensando em escrever uns livros a respeito de hormônio e bioquímica, pra galera aprender a entender. Porque muita gente me pergunta, vai, como que você aprendeu? É difícil dar esse... Como que eu posso dizer? Esse feedback pra vocês. Porque foi muita coisa que foi acontecendo, que foi me ensinando. Entendeu? E eu comecei do zero. Tem coisas que hoje eu imagino que é de um jeito que eu imaginava que era de outro. Há quatro anos atrás, quando eu comecei o canal, por exemplo. Então, pessoal, o que eu quero dizer é o seguinte. Eu vou lançar esse tipo de consultoria, que é uma consulta, tá bom? Eu tô pretendendo cobrar 110 reais por duas horas. Mas aí você fala, porra, mas você fazia tudo por 100 reais. Vocês lembram que eu disse que eu fazia aquilo porque eu tava desempregado? Porque aquilo ia acabar. Não ia ter mais. Tanto que eu parei, tá? Porque a minha consultoria, antigamente, era 350 reais ano passado pra três meses de consultoria. O problema é que aluno de consultoria às vezes pergunta demais e pergunta em horários picados. Então, eu tenho que praticamente dar atenção pra... Se eu tenho 10 alunos, eu tenho que dar atenção o dia todo pra 10 alunos. E isso toma tempo. Se eu pegar um aluno por dia e dar atenção e tirar todas as dúvidas dele durante duas horas, o que que vai acontecer? Eu vou economizar tempo e você vai economizar tempo também. Eu não vou ficar atrasando pra te responder, porque a gente vai estar ali no bate-papo, tá? E ali eu posso te ensinar um ponto de aplicação, eu posso te ensinar a como calcular a quantidade de marco que você precisa, a como espalhar isso ao longo do dia, de acordo com qual estratégia seja melhor pra você. e acabou. Você pagou essa consulta e acabou. Te gerou mais dúvidas, infelizmente você vai ter que pagar outra consulta. Só que aí, o que que eu posso fazer? Eu posso te dar um desconto aí de 10% pra um aluno que já foi aluno meu. Entendeu? E pode ser por tempo também. Entendeu? Vamos pôr bike, mas eu preciso de meia hora só pra tirar algumas dúvidas suas. É... E aí eu desconto. Entendeu? Eu faço um desconto aí de, sei lá, 50%. Menos que isso eu não vou fazer, galera, porque também não compensa pra mim. Tá? Então, vamos deixar claro assim? A consultoria agora vai funcionar desse jeito. Eu vou ensinar a você a ser seu próprio coach. Você não vai mais precisar de coach. Você vai aprender como se auto-sustentar. Eu não vou pescar mais pra você. É isso. Eu não vou te dar o peixe mais. Eu vou te ensinar a pescar. Eu aposto que isso vai ser muito melhor pra você financeiramente, porque você não vai precisar de um coach várias vezes ao longo do do seu, da sua vida, na musculação. Eu não vou precisar ter vínculo com os alunos durante tanto tempo. Tá? Porque você aprendeu uma vez, você não precisa mais. Entendeu? E eu vou ensinar também. Tá? É... Isso também vai ser bom financeiramente. Pra mim e pra você também. Porque vamos supor que você aprenda tudo em uma aula. Na verdade eu vou te dar... Isso aí que eu tô fazendo são aulas. Eu vou estar cobrando aulas particulares. Tanto que eu vou ter um quadro negro. Eu vou mostrar várias coisas ali pra vocês. Eu vou dar mini palestras pra vocês. Entendeu? Pra vocês aprenderem. Porque como que eu aprendi? Falando com fisiculturistas. Algum desses fisiculturistas, eu aprendi a grande maior parte, a grande maior parte dos segredos é indo em palestra. E eu pagava a palestra. Entendeu? Geralmente era na faixa de 350, 400 reais. Uma palestra de umas 3 horas mais ou menos. Então vamos dizer aí que tá dentro do padrão. Obviamente quando os caras tem mais gente em um horário só, eles cobram mais barato. Mas como eu não vou poder ter, não tem como. Tá? Então pessoal, eu vou marcar horários particulares, a gente conversa. vai continuar do mesmo jeito. O meu e-mail pra contato tá na descrição do vídeo. Por favor, olha aqui, ó. Tem uma setinha mostrando a descrição do vídeo. Você vai lá, você me manda um e-mail e fala, vai que tem interesse na consultoria estilo palestra. Beleza. Eu vou deixar, eu já tenho um eu já tenho um material pronto, tá? pra poder atender vocês. E quem tiver interesse, vai lá, faz a consultoria. Porque aí galera, a responsabilidade passa a ser de vocês, se vocês vão seguir ou não. Tá bom? E a responsabilidade minha vai ser perguntar, você entendeu tudo? E depois eu vou te perguntar. Eu vou te fazer perguntas no final da palestra. Vou te fazer perguntas. se eu quero montar um protocolo pra secar dentro de tanto tempo, eu tenho pouco tempo pra secar, o que que eu posso usar, o que que eu posso fazer, como eu faço desmame disso. Cara, vai ser um negócio bem interessante. Eu aposto que vocês vão gostar. E eu vou pedir pra galera aqui fazer, e deixando nos comentários aqui, se gostou ou não. pra vocês não acharem que eles estão sendo enganados. Tá bom? Então, vamos fazer desse jeito. Vamos fazer o teste pra ver se eu consigo voltar com a consultoria. Porque se eu conseguir atender aí um aluno por dia, eu já tô feliz. Porque eu tenho tempo pra isso agora. Entendeu? Vou atender um aluno por dia por duas horas. Entendeu? A gente marca tarde, ou a gente marca a noite, antes de eu entrar no trabalho, porque eu entro às 10. Ou a gente pode marcar depois das 11, 11 e pouco, que é a hora que já tá de boa aqui no meu trabalho, meia-noite, até 3 horas da manhã, se você quiser. Tá bom? Esses dias, eu fiz isso com uma aluna. Eu fiz o teste. Eu fiz uma chamada de vídeo com ela, e a gente conversou muito a respeito disso. Entendeu? Só que ela é amiga pessoal minha, né, cara? Então, já é diferente. E aí, foi aí onde eu tive a ideia de fazer essa palestra online cobrada. Tá bom? Então, se você tiver interesse, procura aí o link na descrição, no meu e-mail, me manda um e-mail dizendo que tem interesse. Aí, eu te passo o meu contato por telefone. A gente negocia o preço, que vai ser nessa faixa de 110 reais. Feito o depósito, eu vejo um horário bom pra você e pra mim. A gente marca e dar início às aulas. Tá bom? Eu vou montar, eu ia montar por etapas. Como montar um book, como montar um cut, e como fazer uma finalização. Mas eu preferi tacar tudo num pacote só, durante duas horas, e cobrar esse valor. Eu não acho que é um valor caro, tá? Se você for fazer isso com um coach aí, que vai te passar as mesmas coisas que eu, ou até menos, tá bom? Ele vai te cobrar aí, no mínimo, 400 reais. 500 reais. 110 reais, eu acho que tá um valor muito bom. Ah, os 10 reais é da internet. Então, pessoal, vamos manter desse jeito aí. Quem tiver interesse, me procura, tá? Um abraço. E o próximo vídeo, vai ser o resumo do meu book, pra vocês verem como que eu consegui ganhar 14 quilos no book. Eu vou explicar mais ou menos como que foi, o que que eu fiz pra poder ter um ganho de peso tão grande assim, exatamente. Lógico que o laboratório ajudou pra caramba, mas também teve algumas estratégias que eu coloquei, tá? E não se esqueçam, a Real tá com a promoção lá, da Construída montar o seu protocolo. Entendeu? E, acima de 800, isso acima de 500, acima de 800, tá? pra eu montar o seu protocolo, dieta, treinamento, e eu monto e você cede, tá? Não tem acompanhamento, tá? Porque se eu for atender todos os clientes da Real, eu não faço mais nada da vida, tá? Se eu for fazer o acompanhamento mesmo do protocolo. Então é isso aí, galera. Abração. E eu tô com um cupom de desconto 10%, bike10, tá na descrição do vídeo também. Agora, consegui pra vocês cupom de desconto. Todo mundo sempre me pediu isso, seus putos. Agora, vocês têm cupom de desconto, então vocês vão lá. Compra com o meu cupom de desconto, tá? Ajuda eu, que eu tô ajudando vocês. Abração. Até mais. Vocês viram que eu tô bonito, né? A barba tá ficando legal. Isso aqui é o minoxidil que eu tô usando. Vou fazer um vídeo a respeito de finasteria e de minoxidil também pra vocês, que é um dos colaterais que eu tô vendo que tá fodendo muita gente aí. Tchau.